Oi, Willis. Pra finalizar, o Acriano perguntou, Pássaro, qual é a tua relação com o Casimiro? Já fez as pazes com ele? Peraí, qual o Casimiro? Jogador? Não, o Cazé, o Cazé. O Cazé? Cara, você sabe que... Engraçado, né, cara? Eu... Ô, Acriano, porra, se for falar com... Olha só, todo mundo. Vamos falar do Cazé? Fala Cazé, porra. É, é. Fala Cazimiro. Ainda mais em ano de Copa. Porra, exato. Que foi assim, inclusive, que eu descobri a existência dele. Por que que acontece? Cara, eu, de novo, sou um cara zero ligado a essas coisas e tal. E eu acho que ele é um cara que apareceu aí, vai, o ano passado, com mais força. E eu não acompanho muito. E eu realmente não sabia, cara. Eu já tinha saído do Vasco e tal. Aí eu vim num evento aqui em São Paulo, num casamento de um amigo. E aí um amigo falou assim, Pô, o Casimiro, cara, pô, te esculachou, não sei o quê. E o Casimiro, cara... E eu tenho uma... Assim, conheço o Casimiro, o jogador, né? Eu, o Casimiro, cara, mas pô, o que que eu fiz? Não, o Casimiro, cara. O influenciador, não sei o quê. Eu falei, cara, não sei quem é. Ignorância pura minha. E aí, eu nunca assisti o que ele falou de mim. Porque todo mundo que vinha falar, as pessoas do Vasco, médico, fisioterapeuta, todo mundo falava, pô, cara, o que que esse cara tá achando que é? Você não é nada daquilo, pô. O cara não te entenda. Eu falei, pô, eu não preciso assistir. Eu, uma coisa que tá todo mundo falando que não tem nada a ver. Agora, então eu nunca vi uma coisa que passou. Acho que ele fez aquele react, não sei o quê. Ele é torcedor. E aí, de novo, o torcedor tá sempre certo. E aí eu fui buscar quem era o Casimiro, não o Cazé. E eu acho ele um fenômeno, cara. Acho ele um cara, assim, sabe? Um comunicador da nova geração. Pra essa nova geração, uma coisa espetacular. Então, assim, não tenho o costume de assistir nada disso, mas quando eu fui atrás pra ver quem era, eu peguei alguns vídeos, alguns cortes, algum sei lá o que que ele faz. E, porra, morri de rir, cara. Morri de rir. Então, eu não tenho absolutamente nada contra ele. Eu acho que o principal legado do Cazé pro Brasil é que ele tá levando o carioquês pro mundo. Tem umas paradas que ele emplaca, que a gente no Rio fala desde sempre, mas que ele tá emplacando. Ele tá só emplacando. Não, e eu acho que, assim, ele é um cara engraçado, né, cara? Um cara divertido. Então, aquilo que eu falei, né? Tem gente que, pô, tenta levar alegria pra uma galera através de clube, através de um gol, através de um trabalho, através de várias coisas, né? E ele leva através do canal dele, cara, o que é maravilhoso. Então, assim, sei que ele é um baita vascaíno, né? O pessoal, a galera falou depois, então... Chato pra caralho com essa porra também. Tenho certeza que nós estamos na mesma torcida. Então, nós estamos do mesmo lado da história. Então, eu nunca briguei com ele pra fazer as pazes, mas eu admiro muito ele. Isso ficou uma coisa marcada. Várias pessoas falaram pra mim, pô, o Cazé, eu falo, pô, nunca falei com ele, cara. Isso daí passa aí, vambora.